Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar, a ilha brincou comigo Quando se envolta as palavras Por favor, tenta o seu nome ao ar Vigar a minha cabeça Já vai, já vai, já vai Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu canto a ver E ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei se eu vou morrer, vou continuar a minha vida assim E o amor que pode ser tudo dela e seu fim Um somente, eu falo por agora Por favor, tenta o meu coração Por favor, tenta o meu coração É muito louco É muito louco